Fala galera, comecei meu vídeo, hoje eu vou trazer uma live aqui pra vocês de Minecraft galera, então só bom, ó, no mesmo mundo que eu tô ontem, né, que eu fiz ontem, e tipo, meu, eu não consegui fazer mais nada, eu nem sei se tá de noite galera, ainda se tá de dia, eu vou fazer um budaco subterrâneo, vem aqui, vem aqui no pão de mar, A gente ainda tá de noite, velho É, galera, eu vou tentar completar isso daqui, que eu não completei ontem, né, ficou meio, não sei galera, não gostei muito disso, ficou buraco aqui E aí E aí E aí E aí E aí É tá difícil aqui de fazer as coisas Eu tô sem medo para fazer isso, entendeu Por isso que eu tô com essa espada aqui ainda É, galera, eu tô com muita fome E, tipo, eu não tenho fome na linha É aí, galera Não tem muito mob, não, galera Às vezes dá esses bolinhos que vocês acabam de ver Eu vou Travou Travou É, galera Eu tô com três tochas ainda Eu fiz só quatro ontem E, ó O que eu quero fazer já O que é isso? Bloco de carvão, não É, o que eu quero Uma espada de pedra E uma picadeta E Esse negócio de cor daqui, galera Que eu vou querer Eu vou precisar pegar mais É Vai ser dividido Por um noite, né Que eu falei Os episódios de Minecraft E logo em seguida Desse É, praticamente Logo em seguida Eu já vou gravar O de O de ali Só Que, galera É Não 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 tá difícil O que eu posso fazer Eu vou Eu vou ficar cavando Aqui Não vai ser uma passagem Subterrânea, galera Eu vou ficar cavando Aqui, galera Pra pegar Pedra, né Pra fazer Formar Essas coisas Nossa, mano Eu tenho Eu tenho Diorito Vou conseguir subir Tudo daqui, não É Eu vou ter Eu vou ter que Pegar esses Negócios aqui, ó Pro lado Pra eu conseguir subir Vai, galera Não Ixi Vou ter que Pegar mais Ih, galera Tá quase Tá quase Acabando Tá quase acabando Minhas pedras, galera E Por que que eu quero pedra Pra fazer Fornalha Pra casa Ficar mais No domino Ah, vai Não Deu Não Esse joguinho Galera Acho que eu vou deixar Vocês aqui Porque Aí vocês Não atrapalham Entendeu Tipo Fica jogando Aqui Oi Vai Se vocês Querem Eu vou trazer Também Ok Enquanto não Fica de dia Que ainda Vai demorar Olha Olha Vamos ficar Como se Pada na morte É Fica de dia Galera É Esqueleto Esqueleto Tá difícil Galera Ó Esqueleto Ali Nossa Tem dois esqueletos Ferrou Muito Galera Eu Não vou Olhar Muito Mais Mais Um Galera É É É Tem um Negócio Ali Ó Eu Tô Com Muita Fome Então Já Vou Pegar Essa Carne Crua Mesmo Aqui Não Pode Comer Carne Crua Lógico Que Pode Com 10 Eu Conseguo Fazer O que Fornalho Isso Era isso Que eu Queria Só Nos Carvão Galera Eu Acho Que Eu Vou Atrás Madeira Aqui Ó Aqui Tem Madeira Quase Morri É Areia De Dia Galera Mas Lógico Se você Bater No Ela Vai Mexer Olha Galera Tá Tipo Aí Eu Não Vou Mexer É Muita Gente Fala Que Coisa Se Quebra Com Careto Tipo Meu Deus O que Que é Isso Eita Ferrou Ferrou Não Chegou Aperte Nossa Primeira Batalha Do Minecraft Vamos Pegar Essa É Por Quem É Galera Que Que Eu Vou Fazer Com Essas Madeiras Eu Não Vou Refinar Essas Madeiras Galera Eu Vou Vamos Para Segunda Batalha Vamos Para Segunda Batalha Do Minecraft Galera Vou Pegar Osso Estou Indo Para Segunda Batalha Do Minecraft Galera Com Esqueleto Olha Esqueleto Que eu Quero Pegar Toma Que Que Tem Aranha Aqui Atrás É Vamos Pegar Isso Aqui Também Para Fazer Calma É Galera Ó Eu Não Ia Lembrar Mas Agora Eu Lembrei Eu Vou Fazer Um Episódio Atrás Da Ovelha Rosa Putz Tá Difícil Mais Uma Lãzinha Vou Pegar Aquela Ali Também Cadê Sabe Sabe É Galera Eu Tô Com Duas Lã Então Eu Então Vou Pegar Estou Com Muita Fome Galera Eu Tenho Com Esse Daqui Mesmo Pra Eu Conseguir Correr Fica Melhor Dá Pra Correr Que Boa Nossa Galera É Aquela Mesmo Que Eu Vou Pegar Galera Vai 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 Mano Tô Ili Muito Deslogar Agora Galera Vai Vou Pegar Aquela Vaquinha Ali Porque Ela Dá Coro E Eu Preciso De Três Coro Pra Fazer Pelo Menos Uma Bota Filha Da Mãe Nossa Galera Mais Uma E Do Minecraft Oh Tô Consumindo De Novo Deixa Eu Me Perdi Galera E Agora Ferro Mentira Mano Falei Que Eu Tinha Me Perdido Mano Agora Vou Chegar Aqui Vamos Pra Batalha De Novo Calma Vou Fazer Um Negócio Que Cês Vão Gostar Do Se Cês Vão Gostar Vou Fazer Uma Cama Cama Dove Cama Dove E Ó Que Que Eu Vou Fazer Agora Ah Uma Espada Já Tá Bom Né Galera É Vamos Pra Briga Galera Cadê O Esqueleto Tá Lindo Eu Vou Chegar Por Três Porque Eu Sou Marro Galera Nesse Episódio Eu Nem Vou Lutar Mais Por Esqueleto Sabe O que Eu Quero Fazer Eu Vou Fazer Outra Casa Galera É Isso Mesmo Outra Casa Vamos Fazer Aonde Galera Será Que Eu Cavo Pra Abaixo Faz Uma Casa Vai Ser Isso Mesmo Galera Se eu Cava Pra Abaixo Eu Fico Aqui Não Vai Dar Mais Não É É Aqui Já Tá Bom Vai Ser Bom Né Galera Ter Uma Casa Subterrânea Eu Posso Fazer Um Túnel Galera Também No próximo Episódio Se vocês Quiserem Túnel Pra Minha Outra Casa Eu Vou Fazer Na Verdade Já É O Suficiente O Que Que Foi Isso Ah Não Quebrou Galera Vou Depender De Machado Agora Ferrou Galera Putz Tava De Machado Dá Um Isso Vai Demorar Um Mundo Galera Nossa Galera Sabe O que Eu Vou Fazer Vou Pegar Uma Picareta De Pedra Vou Ter Que Subir Na Base Da Guerra Deixa Eu Vou Pagar Esse Granito Que Eu Não Vou Fazer Uma Casa Subterrânea É Que Eu Vou Fazer Outra Casa Na Remoto Não Deixa Vou Fazer Segundo Andar Da Minha Casa Boa Segundo Andar Da Casa Lá Vamos Vamos Já Vou Aproveitar Aqui Já Mesmo Vou Fazer Uma Escadinha Ferrou Ah Vamos Cadê Tua Manchada E O Machado E Eu Vou Pegar Esse Baú Também Aqui Porque É Bom Não Vou Deixar Da Porta De Cima Da Minha Cara Já Deixa Eu Pegar Aqui A Minha Picadita Galera Tum 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 Pior que aqui eu tô exposto a qualquer coisa. Galera. Praticamente a base. Galera, eu tive uma ideia. Eu não sei, velho. Não, mas não cai pra lá, velho. Por favor. Eu vou fazer só as metades, galera. Esse segundo andar. Só isso daqui. Só pra... Não, não vai dar. Não, não vai dar. Não, não vai dar. Ah, não vai dar. Não, não vai dar. Eu vou dormir, galera. Eu vou terminar a minha casa nesse episódio, tá? O segundo... O segundo negócio da minha casa. Aí vai, eu saio e tem um esqueleto me esperando, não vai dar. Eu vou gravar. Eu vou gravar. Eu vou gravar. Vamos, galera. Vamos, galera. Oxe, o que que esse baú tá fazendo aqui, velho? Nossa, pode pano. O meu teto. O meu teto. Ficou da hora, né? O meu design. Vou falar a verdade, galera. O meu teto, o meu teto, o meu teto. Comigo. Comigo. Galera, ficou bom. Fala a verdade. Pelo menos o primeiro andar Não deu, galera Eu vou chegar naquele esqueleto ali Gostei que esse terreno é meu, parceiro Eu vou terminar, tá? Nesse episódio mesmo Vai o esqueleto aqui na minha frente Galera Acho que isso daqui tá bom Eu vou pra minha casa O esqueleto ali tá de tiração comigo Vai ficar engraçado a minha casa Deixa eu me jogar daqui mesmo Mas eu vou ficar mais Galera, ficou feio Pra caramba Nossa O que nós tem pra hoje Eu acho Eu acho Que vai dar pra mim dar mais uma Ampliada pra cá, tá vendo? Tipo uma sacadinha, entendeu? Uma sacadinha Eu vou ter que botar aqui Só um corredorzinho aqui Deixa eu ver do jeito Vai ficar legal É, galera Eu saí aqui Deixa eu voltar Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram desse like Esqueça de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade Galera Me siga no Instagram Luan Luanzinho.ferredo E me siga no tic-tac Luan 900 Galera Falou E fiquem ligados Porque vai ter O episódio do D&L Falou, galera E aí